Ainda vamos tentar ver isso aqui, pode chegar pra cá Pra nós tentar ver se nós analisamos a situação aqui Dá uma batida de regra aqui Onde que é o problema? O problema está só aqui, está vendo? Se lá está razoável, o problema está aqui Está nessa situação aqui Está uma gretinha aí que nós temos que tentar Está vendo? Daqui até aqui É o problema que deu e está forçando muito A hora que a gente bate o olhar aqui Apesar do reflexo que está tirando Mas aqui dá até pra ver o reflexo, sabe por onde? Da luz passando Tipo uma fenda Entendeu? Então eu vou segurar pra você E aí você percebe pra mim Que se você tem condições de tirar isso aqui Por que? Porque se você passar batida agora Fica a vida inteira assim esse problema E assim nós temos condições de Minimizar esse efeito visual Estou só segurando um pouco aqui Pra nós conseguir, né Você profissionalmente consegue Tirar esse pequeno detalhe aí Ótimo!